Eu acho que as mudanças climáticas vão ser uma motivação para a gente mudar completamente a economia, a sociedade, a política, o modo como as pessoas vivem, como as pessoas se organizam. Eu sou Tatiana Roque, estou concorrendo à deputada federal pelo PSB do Rio de Janeiro. A gente está no Alto da Boa Vista, aqui no meio da Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca. É importante porque a agenda verde, a questão ambiental, se tornou central na minha pauta nessa eleição. E aqui é um lugar muito simbólico, porque é o lugar onde foi feito o maior projeto de reflorestamento da nossa história, por Dom Pedro II. Uma das minhas principais motivações de entrar na política institucional é participar de um processo, que eu acho urgente, de renovação da esquerda. E a renovação da esquerda significa encampar as lutas das ditas minorias. Eu nem gosto dessa palavra, mas é assim que normalmente a esquerda chama. Mas encampar essas lutas como lutas sociais, como lutas econômicas, como lutas de classe, como questões centrais para a disputa política que vai se dar no nosso campo. Além disso, a questão ambiental, que eu acho que é sempre colocada em segundo plano, porque a esquerda normalmente é muito desenvolvimentista. Então, em geral, só pensa na questão econômica, deixando de lado os efeitos ambientais. A gente já viu isso acontecer muitas vezes e eu espero que não aconteça de novo no próximo governo Lula. Então, também vou estar lá para dialogar, para fazer as coisas de uma maneira negociada, dialogada, fazendo política. Não é também para ficar fazendo demarcação, nem oposição, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que fazer isso por dentro da esquerda. Não vai dar para a gente enfrentar mudanças climáticas com o agronegócio. O Brasil vai ser a fazenda do mundo. O Brasil vai ser o garimpo do mundo. Não à toa a gente tem toda essa disputa e o governo Bolsonaro mostra isso. Que o foco no Brasil para ser o garimpo do mundo, para ser a fazenda do mundo, é muito grande. Não à toa. Significa que isso está em disputa no cenário internacional. Então, a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa se colocar de uma outra maneira e a gente tem todas as condições para isso. Primeiro, fazendo a transição energética. O Brasil tem muito potencial para energias limpas e pode sair na frente nessa transição. Além disso, reflorestamento. Por isso que a gente está aqui. Restauração florestal com manejo sustentável, com formas de a gente manter a floresta em pé e os rios correndo e aproveitar alguma coisa daí para uma nova economia. Outra coisa, agricultura familiar, agroecologia, tudo isso a gente tem muito potencial de transformar radicalmente os nossos modos de produção, a nossa economia e, consequentemente, a organização social. Então, eu vejo mesmo como uma pauta central de reorganização de todos os campos. E aí, claro, que as questões indígenas, as questões territoriais, tudo isso é fundamental. E a reforma agrária. Isso tudo se integra em uma agenda maior, que eu acho que é isso que a gente pode chamar de uma transição verde ou de um novo pacto verde. Então, eu acho que nunca esteve tão evidente como a gente precisa da política para enfrentar os maiores problemas que a gente tem hoje, que são a pobreza, a fome, a miséria, a desigualdade, e que a gente vai enfrentar com política. Então, por isso, a gente precisa de mais pessoas que se preocupem com essas causas, de mais pessoas também que representem os mais vulneráveis, as pessoas que mais são afetadas por toda essa crise que a gente está vivendo. E só assim a gente vai conseguir renovar a política. E uma coisa muito importante para isso é ter mais mulheres na política. Mais mulheres na política para mudar a política, não é só para ter mais representação de mulheres na política. É que a gente acha que tendo mais mulheres na política, a gente consegue mudar a própria forma de fazer política.